Irmão, é o cara que fecha e que soma contigo Que quando o cabo aperta ele diz deixa comigo Que pra tudo na vida tem solução Não é a cobra que senta ao teu lado pra beber Dá tapinha nas costas esperando o momento oportuno só pra ver Você cair no chão Pra ele não tem hora se eu penso E agora ele diz estou contigo e me mostra uma direção Tem sempre um bom conselho Dá o braço inteiro, oferece um abrigo e me livra do temporal Pro irmão não tem tempo ruim Não deixa a canoa virar Traz sempre um lenço no bolso se o seu irmão precisar chorar Não deixa a peteca cair Dá sempre um jeito é leal Fica sem jeito se um amigo do peito não andar legal O irmão Não é a cobra que senta ao teu lado pra beber Que dá tapinha nas costas esperando o momento oportuno só pra ver Você cair no chão Pra ele não tem hora se eu penso E agora ele diz estou contigo e me mostra uma direção Tem sempre um bom conselho Tem sempre um bom conselho Dá o braço inteiro, oferece um abrigo e me livra do temporal Pro irmão não tem tempo ruim Pro irmão não tem tempo ruim Não deixa a canoa virar Traz sempre um lenço no bolso se o seu irmão precisar chorar Não deixa a peteca cair Dá sempre um jeito é leal Fica sem jeito se um amigo do peito não andar legal Pro irmão não tem tempo ruim Não deixa a canoa virar Traz sempre um lenço no bolso se o seu irmão precisar chorar Não deixa a peteca cair Dá sempre um jeito é leal Fica sem jeito se um amigo do peito não andar legal O irmão não trai com um beijo igual ajudas Não, o irmão não precisa ser do mesmo sangue Não, o irmão ele está sempre disposto a amparar O irmão não trai com um beijo igual ajudas Não, o irmão não precisa ser do mesmo sangue Não, o irmão não precisa ser do mesmo O irmão não precisa ser do mesmo O irmão não precisa ser do mesmo